O maior roubo de skins da história do CSGO, envolvendo o site mais popular de todo o mercado, o CS.Money. 6 milhões de dólares em skins roubadas e um pronunciamento oficial. Mas quais as possíveis consequências que esse escândalo pode trazer para todo o mercado de skins no geral? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Nesse fim de semana, algo muito grave aconteceu e eu preciso contar tudo para vocês. Testskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Não, peraí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo agora, né, com a minha câmera, enfim. Rapaziada, não é um vídeo alegre. Pelo contrário, é um vídeo preocupante, mas principalmente informativo. Porque nesse fim de semana aconteceu o maior roubo da história do mercado de skins. E foi logo com o site mais popular, com o site mais famoso, mais antigo, talvez mais consolidado. E isso, mano, assusta muito. Porque se até o site mais popular, talvez o site mais rico, não o melhor site, mas com certeza o mais conhecido. Se o CS.Money, com toda a estrutura, foi hackeado e teve um prejuízo aí de 6 milhões de dólares. Dez dinheiro que talvez nem volte, mano. E nós? Qual segurança que temos? Rapaziada, o que aconteceu é sério. E é o segundo escândalo em pouco mais de um mês, né. É importante lembrar que no meio de junho, o inventário mais caro do mundo, né. O inventário do colecionador misterioso, que tinha mais de 2 milhões de dólares em skins, foi hackeado. Tudo bem, a Valve foi lá, resolveu o problema dele. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, vale a pena. E até então, esse tinha sido o maior roubo de skins da história. E agora vem o CS.Money, é hackeado e tem aí mais de 6 milhões de dólares em skins roubados. Mano, uma situação... Assustadora. Antes, rapaziada, é preciso deixar claro que o CS.Money tá muito longe de ser o melhor site. Ele, né, de início é um site de troca, você entra lá e você consegue trocar as suas skins pelas skins do site. E lá, você também consegue comprar skins. E o CS.Money, há meses, vem sendo muito criticado por toda a comunidade de skins, por cobrar preços muito acima do mercado. Ele sabia da popularidade que tinha, acabava ganhando uma confiança e cobrava o preço que queria. As pessoas mais leigas acabavam comprando skins, às vezes por 200% do valor. Vou dar um exemplo. O CS.Money tinha lá uma Butterfly Safira, se eu não estou enganado, por 23, 24 mil dólares. Isso pra você trocar por skins. Ou seja, você colocava 22 mil dólares em skins e trocava por essa Butterfly. Porém, eles te davam a opção de comprar essa Butterfly por muito mais barato, por 18 mil dólares. E aí a pessoa pensava, pô, comprando eu faço uma economia de 5 mil dólares. Sendo que o valor real de uma Butterfly Safira é de 11 mil e 800 dólares. Então, eles cobravam muito mais pelas skins, porque as pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham conhecimento, compravam lá, né, por seu site mais conhecido, um site mundialmente famoso, achavam que estariam fazendo um bom negócio. E eu tô querendo dizer que, por conta disso, eles mereciam ser hackeados? Não. Até porque eles não cometiam nenhum crime. Eles estavam vendendo um produto pelo valor deles e as pessoas compravam. Mas a comunidade criticava pra tentar passar um conhecimento e impedir que elas gastassem mais dinheiro do que o necessário na hora de negociar uma skin. Onde que eu quero chegar? Mesmo o CS.Money sendo odiado e criticado pelos grandes nomes dessa comunidade de skin, todos abraçaram a causa, obviamente foram contra o roubo, e estão tentando ajudar de todas as maneiras a reverter a situação. Outro motivo que levou toda essa comoção é que grandes influenciadores e grandes nomes do mundo das skins, como o Zippel e o Anomaly, foram indiretamente envolvidos no golpe. Exatamente isso que eu acabei de falar. Talvez não como vocês estejam pensando, mas enfim, vou explicar agora tudo o que aconteceu, os detalhes, pra vocês entenderem tudo. E galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês algumas skins do meu inventário, como essa baioneta Doppler, essa baioneta Autotrônica, essa Butterfly Safari Mash, essa de GoBlaze, que pra quem não tá ligado, é a de Go mais cara do CSGO, mais de 2 mil reais, enfim. Esses itens e mais alguns, eu estarei sorteando pra quem utilizar o PONCS10, esse mês lá no CSGO.net. PONCS10, porque esse ano o CSGO completa 10 anos, e aí eu estou sorteando 10 itens pra 10 pessoas diferentes, e são 10 skins raras, caras, que marcaram a história do jogo, então vale a pena usar o PONCS10 lá, e preenche o formulário que tá na descrição, pra participar do sorteio, e quem sabe ganhar uma dessas skins, tá? CSGO.net é o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Na madrugada do último dia 12 de agosto, sexta-feira, diversas pessoas pelo mundo, principalmente streamers, youtubers, e grandes colecionadores de skins, começaram a receber diversas e diversas propostas do CS.money, os oferecendo skins, e muitas skins inclusive, caras. E quem sabia exatamente o que estava acontecendo, poderia ser um bug, um exploit, um ataque hacker, o Zippel, dinamarquês, referência mundial nessa comunidade de skins de CSGO, tuitou o seguinte, CS.money acabou de ter um grande exploit, hack ou grit, que os levou a enviar dezenas de ofertas para traders com grandes estoques. Recebi mais de 30 ofertas e aceitei cerca de 10. Eu meio que os ajudei a corrigi-lo. Atualizarei vocês amanhã. E ele voltou a twittar, dizendo que estava meio confuso, não entendia o que estava acontecendo, algumas propostas de troca vinham com mensagens do Buff, cada proposta vinha com uma mensagem diferente, e aí ele disse que estava conversando pelo Discord, com pessoas responsáveis por CS.money, e eles pediram para o Zippel aceitar essas ofertas, afinal, era melhor essas skins estarem com o Zippel, que é um cara de confiança, um cara conhecido, e logo após, poderia devolver as skins para eles, do que as skins caírem em mãos erradas. Muitas dessas ofertas foram canceladas, porque essas propostas estavam sendo enviadas para várias pessoas, quando uma aceitava, cancelava a de todas as outras, afinal, se eu recebo uma proposta de um item aqui, e você recebe uma proposta do mesmo item aí, se eu aceito aqui, a proposta que você recebeu aí é cancelada, afinal, é apenas um item, não há como duplicá-lo. E depois de várias e várias horas, Shishila is God, Rambo Fight, e Arrow Sass Go, três nomes também conhecidos no mercado, descobriram dezenas de contas de hackers, com mais de 100 mil dólares em skins cada, e aí tudo ficou claro, os hackers estavam enviando essas trocas para grandes nomes do cenário, para simplesmente desviar a atenção deles. Isso também explicou os textos aleatórios nas ofertas de troca. Então, para quem não entendeu, basicamente, os hackers, enquanto roubavam as skins, enviavam uma pequena parte dessas skins para nomes conhecidos do cenário, que enquanto falavam dessas skins que estavam recebendo sem motivo nenhum, os hackers, na miúda, iam levando muito mais skins. Rapidamente, perceberam que mais de 1 milhão e 600 mil dólares em skins foram roubados do CS.Money, mais de 30 contas vinculadas aos hackers foram descobertas, sendo que haviam diversas outras contas que não foram encontradas, e muitos itens extremamente caros foram levados, como o caramba de Blue Jam, Butterfly Emerald, Facas Safiras, Fubis, o prejuízo foi muito, muito alto, e só ontem, domingo, dia 14 de agosto, um dos chefes de comunicação do CS.Money se pronunciou. Atualização sobre o hack do CS.Money Aqui vamos nós. Esta história começou no Twitter, e só faz sentido continuar aqui. Nós fomos hackeados. Ao roubarem nossos arquivos MA, alguém assumiu o controle de nossos bots. Os hackers já roubaram cerca de 6 milhões de dólares em skins. Mas primeiro, um pequeno aviso. Gostaríamos de agradecer a comunidade de CSGO por sua ajuda e apoio. Significa muito para nós, e realmente apoiou nossa equipe nessa situação difícil. Decidimos ser francos sobre os detalhes do hack por vários motivos. Em primeiro lugar, queremos que o mercado de skin trading deixe de ser tratado como uma zona cinzenta, vista pela comunidade como um negócio obscuro e pouco transparente. Ser aberto sobre isso é a melhor maneira de resolver esse problema. Em segundo lugar, esperamos que nossa experiência ajude outros participantes do mercado a evitar problemas semelhantes. Estou conscientemente descrevendo apenas os eventos passados, falando sobre o hack e as estimativas de danos que já aconteceram. Sem divulgar nossas ações futuras. É muito difícil fazer promessas de declarações prospectivas na situação atual, enquanto a exploração de segurança não foi corrigida. Nesse momento, enquanto escrevo essas palavras, estamos vendo a segunda onda de atividade de hackers, pois eles estão começando a transferir skins para contas chamadas CS Money Covery. Deixe-me começar recapitulando brevemente os eventos da noite passada. Os hackers obtiveram acesso a um monte de nossos bots que continham o skin CS.Money, e começaram a enviar ofertas de transações de saída para roubar nosso inventário. No início, eles apenas enviavam as skins para si mesmos, mas depois misturaram enviando ofertas para usuários regulares, blogueiros populares e comerciantes. Acreditamos que foi feito para esconder seus rastros, desviar nossa atenção e arrastar mais pessoas inocentes para esse esquema de roubo de pele deles. Foi quando nossos sistemas internos nos alertaram sobre um forte esgotamento do estoque de skins no CS.Money. Foi assim que ficaram nossos gráficos. Ao mesmo tempo, começamos a receber as primeiras mensagens de usuários desavisados fora do grupo de hackers sobre ofertas comerciais suspeitas. Muitos deles estavam pessoalmente em contato com os funcionários de CS.Money. Nosso pensamento inicial era que o próprio CS.Money havia sido hackeado e desabilitamos a autorização de todos os dispositivos e serviços externos, suspeitando que o problema pudesse estar em arquivos de cookies roubados. Enquanto isso, entramos em nosso banco de dados de transações e vimos que o serviço CS.Money não havia registrado nenhuma troca em seus logs. Isso significa que os bots que enviaram as ofertas de transferência não foram controlados via CS.Money, mas sim controlados diretamente pelos criminosos. Também vale a pena mencionar como eles tentaram esconder seus rastros com mensagens de bot. Quando você compra algo de um dos nossos bots, nosso sistema gera uma mensagem de saída automaticamente, que você recebe do bot junto com a transação no Steam. Os hackers parecem ter gerado uma tonelada de mensagens falsas mencionando outras plataformas de negociação, que enviaram com suas ofertas comerciais. O objetivo deles provavelmente era nos fazer pensar que o problema tinha algo a ver com autorização em plataformas de terceiros. Enquanto isso acontecia, vimos que todas as nossas tentativas de interromper as transações não estavam funcionando, mesmo após redefinir todas as autorizações e desligar o nosso serviço. Você pode ver o impacto do hack no gráfico. Os hackers enviaram nossas skins até as 5 da manhã e, no total, conseguiram realizar cerca de mil negociações com cerca de 100 contas de usuários no primeiro dia do ataque. Estimamos ter perdido cerca de 6 milhões de dólares em skins na primeira onda de atividades dos hackers. Aproximadamente um terço da soma foi em skins pertencentes aos nossos usuários. Daremos prioridade a devolvê-los e compensar os usuários assim que restaurarmos o CS.Money para um estado totalmente funcional. Todas as skins que foram transferidas estão em tradelock agora, então elas não poderiam ter sido movidas mais. Esperamos poder recuperá-las. Além disso, a comunidade tem sido fundamental na identificação de todos que receberam essas skins. Estabelecemos que o hack aconteceu devido aos hackers terem acesso aos nossos arquivos MA, Mobile Authenticator, que são usados para autorização no Steam. É por isso que nossas tentativas de redefinir a autorização foram inúteis. Os usuários tinham acesso direto aos arquivos, o que lhes permitia controlar nossos bots. A equipe CS.Money agora está lutando para tentar redefinir nossa senha e arquivos MA para invalidar os dados de autorização comprometidos. Ao mesmo tempo, estamos fazendo o possível para proteger todos os dados críticos para nossos serviços. Este hack é uma lição muito boa, embora cara para nós. Mas como dizem, o que não me mata me fortalece. O serviço CS.Money foi fundado por uma equipe de entusiastas em 2016, quando seu fundador tinha apenas 21 anos. Todos esses 6 anos crescemos, cometemos erros, aprendemos com eles e seguimos em frente. E é por isso que nem este, nem qualquer outro incidente nos fará perder nossa paixão por jogos, skins e nossa comunidade. Muito menos nos parar. É galera, um texto esclarecedor, muito bom por sinal do CS.Money, que nos tira todas as dúvidas. Então, só para vocês entenderem aqui, resumindo, o site CS.Money em si não foi hackeado. Então, eles não hackearam o site e, a partir daí, geraram transações para as suas skins. Não, eles hackearam os bots. Porque, para quem não sabe, o CS.Money funciona com bots. Então, eles conseguiram hackear os bots pelo Mobile Authenticator. Ou seja, quando você tem uma conta no Steam, você precisa ativar ali, na própria Steam, o autenticador de dois fatores. Porque, quando você faz uma troca, você tem que confirmar. E, né, foi aí, tendo acesso a esse Mobile Authenticator, que eles conseguiram roubar tudo isso. Outro ponto importante. Essas skins que foram roubadas, agora estão em trade lock. Quando você troca uma skin no CS, ela fica bloqueada de ser trocada novamente por sete dias. Isso é importante, porque, caso a Steam venha tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, ela tem esses sete dias. Antigamente, esses sete dias de trade lock não existiam. Então, pensem comigo, se hoje continuasse não existindo esses sete dias de trade lock. Esses hackers já tinham passado essas skins para centenas de contas e rastreá-las ficaria muito mais difícil. Talvez quase impossível. Então, agora que elas estão bloqueadas, há sim a possibilidade da Valve reverter essas trocas e talvez reverter toda essa situação. Então, aí a importância desses sete dias que muitos reclamam. Ele fala aqui também que muitas dessas skins são de usuários, porque lá no CS.mona você podia colocar a sua skin do bot para outras pessoas trocarem e eles deixaram claro que irão arcar com todos os custos, ninguém vai sair perdendo além deles. Mas isso me preocupa e me preocupa muito porque mostra uma vulnerabilidade. não era para ter um mercado tão rico, um mercado bilionário como é o mercado de skins. Isso afasta possíveis investidores, isso faz com que as pessoas tenham medo de gastar dinheiro com skins, isso faz com que as pessoas que já tenham skins queiram vender skins para talvez evitar esse problema, isso faz com que os preços caiam. Eu também tenho medo da Valve acabar tomando uma atitude em relação a isso. Querendo ou não, é mais um grande problemão que a Valve não tem obrigação de resolver, mas que ela vai com certeza resolver. Enfim, é mais um problemão para a Valve, sendo que em junho aconteceu algo muito semelhante e a Valve não quer ter esse trabalho. Eu já disse para vocês, tem uma pequena atualização que a Valve pode fazer no mercado de skins, muito simples, uma mudança no algoritmo que, mano, vai prejudicar todo o mercado como um todo, vai cair demais o preço das skins, vai fechar muito o site. Óbvio que por um tempo até eles conseguirem achar uma solução, mas que atualização é essa? A Valve permitir que apenas amigos na Steam possam trocar. Hoje aqui na Steam eu tenho a minha lista de amigos, obviamente, mas todos que têm acesso aqui ao meu trade link podem ligar propostas de troca, mesmo que eu não tenha essa pessoa adicionada na lista de amigos. Se a Valve começa a permitir apenas que amigos troquem, gente, isso vai evitar muito roubo, vai evitar muitos problemas, vai tirar muita dor de cabeça da Valve, só que todos os sites terão que se readaptar. Eu não sei como os sites continuarão conseguindo trabalhar dessa maneira, mas de cara, caso essa atualização venha, o preço de todas as skins cai mais de 50% fácil, no mínimo. Então essa é a minha preocupação, mas enfim, espero que a situação se resolva, vai se resolver, espero que os hackers sejam punidos, e é isso, notícia triste e preocupante. se inscreva no canal para ficar ligado sobre tudo o que acontece no mundo das skins, tudo o que acontece no mundo de CSGO. Meu nome é Rian, segue o Pai lá no Insta também, eu tenho o seu vídeo bater um milhão de inscritos aqui no YouTube, então se você puder se inscreva, vai dar uma força. E é isso aí, mano, eu e o Rian vou ficando por aqui, até o próximo vídeo do Cláudio 137. Fá! No! 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 No!